Todo mundo tem hater. Quem tem rede social tem hater. Claro, acho que 99,9% dos alunos que nós temos são pessoas fantásticas, formidáveis, mas às vezes entra aquela pessoa que é um crítico de cinema na sua aula. E eu comecei a ter hater logo desde cedo. Então, nos primeiros cursos que eu fiz, quando eu estava em uma outra empresa ainda, eu tive minha primeira hater. E foi um negócio, assim, bizarro. Continua tendo até hoje. Então, tem gente que entra em todos os vídeos do Psicologia Nova para dar um unlike lá. O dislike, perdão. E nós vamos ter pessoas aí que vão fazer o que vocês imaginarem. Todo dia entra e dá bom dia para o atendimento. E aí traz uma lista de recomendação. Porque eu engravidei, porque eu perdi, porque minha bicicleta quebrou e tal coisa, tal coisa, tal coisa. E manda áudio. Cara, é a pessoa que não está com a cabeça muito limpinha e que quer que nós sirvamos de plateia. Nós entendemos isso. Então, o hater é aquela pessoa que quer a sua atenção. De uma forma ou de outra. Minha primeira hater, eu não esqueço nunca, foi num curso que eu dei para o Banco Central. Era um curso geral, na época, de gestão de pessoas e tal. E ela mandou a seguinte mensagem. A empresa me passou, na época, eu, cara, nunca recebi uma crítica. O que é isso? Desse jeito, não. Querido professor, lembro até hoje. Eu tenho doutorado na área, tenho formação, dou aula na UNB. E eu acho que a sua visão sobre esse campo daqui, ela está equivocada. Solicito urgentemente. Aí trouxe uma lista de bibliografias. Eu tinha resolvido um monte de questão da banca no curso. E aí ela, mas para se embasar melhor e não sei o quê, não sei o quê. E aí, naquele momento, caiu a ficha. Cara, eu dou aula de curso, eu dou aula de psicologia para concursos específicos. Eu não dou aula de psicologia para ensinar psicologia, para ensinar a ser um bom servidor. Não, é para passar no concurso. Então, a ideia principal é, cara, se eu não tenho segurança de quem eu sou, eu acabo cedendo a esse tipo de situação. Vez ou outra, é difícil não ceder. Então, nós tivemos essa hater, que não passou no concurso, obviamente. E eu sempre falo, quando você sabe mais do que a banca, a tendência é que você seja reprovado. Você vai interpretar demais. E aí você romantiza demais. Tem doutorado, tem mestrado? Maravilha. Maravilha. E daí? Eu tenho duas gatas lindas em casa, Mel e Jade, que valem muito mais do que o mestrado, do que o doutorado. Vamos competir? Eu acho que eu ganho. Sabe? Não é subir no papel de folha sulfite e achar que sabe mais. Isso foi lá atrás. Tivemos outras situações embaraçosas também. E aí uma história que hoje em dia é engraçada, nós tivemos uma aluna, que me seguia na rede social, seguia minha esposa, seguia toda a nossa família. E ela era uma stalker. Stalker. E aí, em determinado momento, daqui a pouco ela mandou uma mensagem para mim. Hoje é aniversário do seu sogro. Você não vai dar os parabéns para ele, não? Gente do céu, o que que eu... Peraí. Para tudo. Vamos lá. Vamos deletar essa pessoa da nossa vida. Tem alguma coisa muito errada. Temos outras situações também de pessoas que não têm tanta boa fé, digamos, assim. Aí chegam aí aquela coisa. Ah, Alisson, eu acho que o material podia ser assim. Se você fala comigo numa boa, com assertividade, eu converso e respondo com assertividade. Se você fala com grosseria, eu falo de uma forma profissional, técnica. Ok. Obrigado pelo feedback. Acabou. Porque eu não posso ir muito além disso. Percebem? Mas eu gosto daquela crítica que ela é assertiva. E não vou considerar, obviamente, isso um hater. Nós só crescemos por ouvir os nossos alunos. E isso tem sido um marco. Eu criei empresa por conta disso. Esse distanciamento, a gente tenta reduzir ao máximo, ao máximo. Tivemos outros haters. Então, nós já recebemos ameaças de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Gente falando. Ah, isso eu vou processar porque você está fazendo venda casada. Está vendendo PDF junto com vídeo. É venda casada, etc, etc. Obviamente que não, criatura. E só para finalizar aqui esse vídeo, existe um perfil em alguns desses haters. Eu estou chamando de hater aqui, mas são aquelas pessoas que trabalhosas de um modo geral. Então, eu digo que são pessoas que elas sofrem, isso deveria estar no DSM-5, tá? Eu não estou falando daquela pessoa que tem uma razão de fazer uma crítica. Não estou falando disso. Não estou falando daquela pessoa que tem uma justificativa plausível para essa situação. Não estou falando disso. Eu estou falando daquela pessoa que, do nada, explode e joga toda a responsabilidade. Tira a responsabilidade dela e joga para a gente. A gente costuma falar isso, já falei em algumas lives. Eu chamo de síndrome do wannabe. É aquela pessoa que é despeitada com a galera da área do direito, porque gostaria de ser da área do direito. Ou gostaria de ser da área da medicina e é despeitado com eles. Tem aquele discurso político, ideológico lindo e maravilhoso. Briga com todo mundo. E aí, quando chega para ser aluno, não veste o chapéu do aluno. Não senta na cadeira como um aluno. Já chega todo crítico. E aí, nós já recebemos ameaças de processo por conta da formatação da aula, por conta do CPF que aparece na aula, por conta de N coisas, gente que não passou em concurso, enfim, que reclama de barriga cheia. E, cara, é normal. A gente já recebeu, inclusive, ameaças de processo do Conselho Regional de Psicologia. Eu já fui em delegacia de porro por conta disso, mas isso é história para outros vídeos. Isso vai fazer parte. Se eu tivesse focado... Claro, tira do sério, chateia, a gente perde um tempo danado. Mas, assim, se eu tivesse focado nesse lado não saudável, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho que focar nas pessoas de luz, nas pessoas de bom coração, que estão ali do lado, do seu lado, que estão dizendo, bora, tem uma aula atrasada aqui, cara, eu quero, preciso, é uma coisa muito boa, vai me ajudar. Professor, bota mais questão. Professor, isso, professor, aquilo. Professor, rola uma revisão aí de graça dentro do nosso curso? Se der, a gente faz. Então, a gente sempre implementa mais, geralmente, implementa muito mais do que o que está dentro do contrato. E é vida que segue, porque é paixão. Tem que ter significado, tem que ter sentido, porque se não tiver, meu amigo, eu não estaria aqui hoje para contar essa história e certamente você não estaria aqui para assistir esse vídeo. Então, vamos lá.